Eu não quero mais serviço pra você não, não tem ninguém, tá difícil né? Um bengalhão chuveiro dos meus dentes. Não gosto de cizeirinha, não gosto de cobre os meus dentes. Não gosto de cobre os meus dentes, não gosto de cobre os meus dentes. Vou botar seus dentes. Cade! Eu vou botar seus dentes tudo? Tudo! Aí se a gente tá fazendo um negócio bom. O mincabã 11, o mincabã 11. Ah! Opa! Na hora Na hora Não, pra mim é que não Eu não tenho jeito de trocar nele Eu? É que é Eu sou catrícia Pra comer, pra comer É só que é de enfeite Só isso com o gatinho Tchau, garoto Tinha dois homens Tchau Tchau Eu fumo Eu fumo Eu fumo Eu fumo Eu fumo Mas Se não me engano Por todo respeito Eu morro Eu tenho um filho de 17 anos Eu tenho um filho de 14 anos Eu tenho um filho de 12 anos Eu quero medir minha mamã Galeno, tirou A senhora me disse, a senhora não vou ser Você é mais nova do que Eu tenho que fazer para ela Você é o seu modelo Na de eu vou na minha família Senhora me dá licença aqui moça Você conhece o macaná que tá no lanche aqui O filho dele é meu sobrinho O filho da minha irmã De mãe negra Você conhece meu filho, o Alan que tá agora assustado Caraca, as responsabilidades Meu filho O meu filho Eu sou o meu filho Caraca, o moço Qual é o seu nome? É Gênesis 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 Eu sou muito doido Gênesis Eu sou doido Gênesis Gênesis Eu tenho filho de 2 anos Eu peço pra minha irmã, graças a Deus, eu peço pra minha irmã, eu peço pra minha irmã, eu peço pra ele, o cara é meu, eu tô feliz aqui, eu tô feliz aqui hoje. Mas ela tá cuidando dele, né? Chega assim não, tá bom, só que a sua irmã dá pra você ver ele. Mas ela faz que eu não, honra E mesmo? Chega, tem cigarro aí e eu não fumo, meio que fumo Fui. Pegar quem! Me faz Tirada Aquele é meu, eu falei a minha vida que eu fiz. Eu fui ser mais ou menos. Você me viu um buraco, você me viu. Ah, obrigado. Não sei o que, mas eu vou fazer. Eu não sei o que, você vai fazer. Eu vou fazer o meu, o cara, tenho que ficar me feliz, mas... Não sei. Oh, Xeita, oi? Não, mas eu estou buraco, eu quero... Você mora onde? Eu moro aqui, meu irmão, do Casado. Meine, meu filho, meu filho. Meu pedido... Meu lincote... Meu pai, meu filho! Não quer que eu dê um piso? Eu to agarrado aí, hein? Tá, que meu Deus, nós to descendo a pé. Tá, que meu Deus, nós to descendo andando. Aí nós vamos pegar ali perto do colega, tá aguado ali. Falou Pode ligar pra cá Dá mais que fazer um churrasquinho lá e... Negócio Falou Tomando um recado, Cezinho, pra ele Eu já mandei no Facebook Você já me viu no Facebook? Eu já, Cedi O que você falou com ele? Ah, é algo Não, bati a mesa Não quero trabalhar, cara Eu mandei filmar você, mandando um recado pro Cezinho Que você quer trabalhar, fala com ele O primo... É o vício do Cezinho Então fala aqui, vai filmar o Cezinho Pera aí, eu vou filmar então, pô Pera aí Pera aí, pera aí